Fala pessoal, estamos aqui de novo. Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou o Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um... Economia Tudo! Hoje, saúde. Vou dar um pouquinho de um olhar da economia na saúde. É um dos grandes gargalos, talvez, se você for saber olhar os sistemas de saúde pelo mundo. No Brasil até funciona bem, no Brasil funciona bem, no SUS. O sistema da fila de transplantes. Mas mesmo assim... Mesmo assim, tem o drama para quem espera que fica na fila há muitos anos. Muitas vezes fica na fila não o tempo suficiente para sobreviver. Claro, claro. Muitas vezes falecendo. Enfim, é um drama para a pessoa. É um drama para a família. É um sistema muito difícil de administrar. Como o mercado mau poderia ajudar a melhorar um pouco essa fila, agilizar essa fila? Enfim, tornar esse sistema todo mais eficiente. A gente vai falar de transplante de rim aqui. Porque transplante de rim você consegue doar o órgão e continuar sobrevivendo. Isso, daí dá para pesquisar e etc. Isso, é. Então, você vai falar, como é que o mercado pode ajudar? Não é proibido transacionar rim? É proibido. Então, em muitos lugares do mundo é proibido. A grande maioria dos países proíbe a venda de órgãos. Eu, pessoalmente, sou contra. Apesar de entender que o mercado poderia ter benefícios, mas, pessoalmente, eu não consigo aceitar. Mas, como é que vai ter mercado? Então, vamos pensar primeiro o que seria um mundo, se fosse permitida, troca, compra e venda de rim. Um mundo onde pode vender órgão. Isso. Especificamente? Especificamente rim. Muitas vezes, não é que a pessoa não tem alguém disposto a doar. É que é incompatível. Então, por exemplo, eu posso ter um parente meu que está disposto a me doar o rim, mas a gente não é compatível. Então, como é que a gente poderia resolver isso no mercado? Vai ter pessoas por aí que seriam compatíveis com esse meu doador. Então, suponho que eu tenho, sei lá, a minha esposa está disposta a me doar o rim. Eu estou doente, minha esposa está disposta a me doar o rim. Mas nós somos incompatíveis. Por aí, tem gente que está doente, que é compatível com ela. Então, o que a gente poderia fazer? Ela poderia vender o rim dela, pegar a grana e sair por aí no mercado e comprar um rim de uma pessoa que é compatível comigo. Certo. Só que não pode fazer isso. Não. Não pode. Esse é o custo de você não ter transações nesse mercado. Eu fico impossibilitado de conseguir um rim, mesmo eu tendo essa possibilidade de vender o rim da minha esposa para comprar o rim de uma pessoa que fosse compatível comigo e estaria disposta a vender o rim para mim. E até, só tenho um pouquinho para fazer uma analogia de como funciona o mercado, né? Que é a base de trocas. É troca, é troca. Eu, por exemplo, sou jornalista e preciso de uma carne, eu vou lá vendo o meu serviço e vou lá no açougue comprar carne. O que está passando aí é dinheiro, né? Exatamente. Na minha cabeça é aí que está o grande gargalo que as pessoas, em particular eu, não aceitam o mercado de rins. É porque tem dinheiro envolvido. Exatamente. Então, no fim, o que a gente fez? Eu peguei o rim da minha esposa e troquei por outro. Mas envolveu dinheiro. Sim. Toda vez que você põe uma etiqueta de preço num troço como um órgão humano... Tem um aspecto moral pesado para muita gente. Isso, é o que em economia se chama de mercado repugnante. As pessoas não aceitam porque sempre tem repugnância com relação a isso. Porque é totalmente ok. Só que essa repugnância tem custo. Isso. Então a questão é, dá para ter mercado sem ter dinheiro? Dá. Como é que? Dá, é o que a gente chama de escambo, né? Exatamente. Então eu posso trocar o meu serviço de economista por um copo, por exemplo. Alguém está disposto a me vender o copo. Alguém faça copos. Está disposto a receber um serviço de economista e a gente pode trocar direto. Lógico que é muito difícil. Você precisa da coincidência e do desejo. Você precisa da coincidência e do desejo. Ou por um produtor de copo disposto a receber serviço de economista e eu disposto a receber copo. Mas assim, dá para fazer. E no mercado de rim dá, né? Então nos Estados Unidos tem, por exemplo. Isso é resultado de pesquisas de economistas. Então tem o Alvin Roth, que é um economista ganhador de prêmio Nobel. E de médicos nos Estados Unidos de tentar criar essa troca sem dinheiro. Então tudo que você precisa é de um banco de dados em que você tem potenciais doadores e potenciais receptores. Então eu, se eu estou doente e preciso de um rim, eu não preciso ter uma pessoa compatível comigo. Eu preciso trazer só uma pessoa para dentro. Está disposta a doar um rim para outro. Que precise de um rim compatível ao dela. Isso é. Aí o banco de dados ele faz um matching, né? Cruza e faz um matching. Aí, por exemplo, a minha esposa, eu encontrei um doente que é compatível com ela. E o doente que é compatível, que trouxe essa pessoa para o mercado, o mercado entre aspas, ele é compatível comigo. Então a gente pode trocar. Então aí se possibilita dois transplantes. Sem esse arranjo, você teria duas pessoas que ficaram na fila de transplante. Provavelmente morreriam. E é um exemplo legal, claro, um tema polêmico. A gente mesmo que não é a favor de comercializar órgãos, mas também nos pode demonizar o mercado, né? Eu acho que é uma questão de evitar. Então isso aí o que está acontecendo é um mercado. Exatamente. É um lugar onde você está trocando rim por rim. Outro ponto. Quanto maior o mercado, maior o tamanho do mercado, mais provável são esses arranjos que você consegue ter essas trocas. Então se tiver muita gente, se você conseguir trazer muita gente para esse arranjo, maior a chance de você conseguir ter mais transplantes. E menor a fila para quem está esperando. Isso, isso. Então, quanto mais gente, você não necessariamente precisa fazer essa troca de dois contra dois, né? Essa troca pode ser... Isso, o sistema cruza mais. Isso, o sistema cruza mais. Então, por exemplo, tem um exemplo que nos Estados Unidos, mais de 30 transplantes, mais de 60 pessoas entraram num arranjo, e mais de 30 transplantes foram possibilitados com isso. Então isso é mercado, mas sem dinheiro. Então como você tira o dinheiro do órgão, do órgão, um ano, provavelmente as pessoas aceitam. Mas não tem nada mais que um mercado acontecendo ali. Mesmo que as pessoas não se dêem conta disso, é mercado. É mercado. É que eu saiba esse arranjo que não tem no Brasil. Acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né? Por aqui. Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico. Você aí que está ouvindo do outro lado, é a favor disso até, de trazer um pouco, por exemplo, da lógica de mercado para a fila de transplantes, para tentar diminuir a fila de transplantes? Tem algum outro exemplo que você podia dar de como o mercado pode ajudar a resolver problemas de algum outro setor, onde talvez não se pense em usar a economia a seu favor? Escreve aqui pra gente. E enquanto isso, quando você não estiver escrevendo aqui pra gente, acesse porquê.com.br para acompanhar todos os nossos conteúdos. E no canal, o que tem que fazer? Tocar o sino. E se inscrever lá para não perder nada, né? Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.